Hoje anda tudo tão calmo Quero criticar, mas eu tô muito alto Ultimamente fazer grana tão fácil Se que der certo, eu laço com a maior E os professores que falaram que eu não sei ninguém Eu tô fazendo seu salário, só que vezes eu tenho E sigo na minha caminhada, sem design ninguém É pela minha família que eu sempre faço isso, é que eu já sei Sim, mas eu não amei, não entendo como a win Eu sei mais onde eu tô Primeiro é que eu sou do lado da goa Quero perdão, não vou BIT, não, não sei Mas que acontece com o meu tweet Olha que mamãe que eu vá e eu não sei mais Oh, no, baby Tudo isso que você me faz, baby Isso tudo que me afeta, baby Essas que me deixam tão crazy Mas elas me acabam Me sentem outro lado Acho que isso virou viz Que a cidade virou viz Igual consumir mais, girl Igual consumir mais, girl Hoje anda tudo tão calmo Eles criticaram, mas eu tô muito alto Ultimamente fazer grana tão fácil Sem tudo é certo, eu gosto de amar E os professores que falaram que eu não sei ninguém Eu tô fazendo seu salário, só que vezes eu tenho E sigo na minha caminhada, sem design ninguém É pela minha família que eu sempre faço isso, é que eu sou assim Eu não sei mais onde eu tô Primeira classe, o lado da go Quero perder o meu tom Não sei mais O que acontece com o meu tweet Olha que mamãe que eu vá e eu não sei mais Eu não sei, baby Tudo isso que você me faz, baby Isso tudo que me afeta, baby Essas que me deixam tão crazy Mas elas me acabam Me sentem outro lado Acho que isso virou viz Já se tá virou viz Igual consumir mais, girl Igual consumir mais, girl Igual consumir mais, girl Igual consumir mais, girl E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.